Olá, a edição desta semana do Jornal do Interior já se encontra nas bancas. Fica agora com os destaques da primeira página. Fim das portagens é uma miragem. Governo descarta acabar com a cobrança na A23 e A25, o que levou a Plataforma de Entendimento para a Reposição da Escute a agendar uma manifestação à porta da residência oficial do Primeiro-Ministro e duas marchas lentas. Mulheres de fibra. As mulheres conseguiram o seu lugar na sociedade e hoje desempenham funções outrora associadas aos homens. A propósito do Dia Internacional da Mulher, o Interior falou com quatro mulheres que assumem cargos de chefia ou trabalham em locais onde os homens continuam em maioria. Guarda e Covilhã, novamente ligadas por comboio, em 2019. Na Covilhã, Centro Hospitalar Cova da Beira vai ter cardiologia de intervenção para a região. O LS da Guarda tem mais de 34 milhões de euros de dívida. Guardência e Saura vai à Eurovisão. Estas e outras notícias na edição em papel ou em o interior.pt.